Essa é em homenagem a rainha da sofrência, Maria Mendonça Mais uma vez te decepcionou, ele não merece teu amor Veja o que ele te fez passar, chegou a hora de se acabar Um pouco final pra essa enrolação, seu coração não merece viver Com ilusão, não controlei da situação E que ela não chore, não tenha medo, isso é normal Pra quem é de carne eu lanço, não precisa fazer tanto esforço Eu não sou diferente, também sou jeito, eu passei por isso Se quiser passo de novo com você, e se quer saber Esse é o segredo, diz a boca chorando o meu peito Mas me promete que amanhã vem cedo, vai estar sorrindo como antigamente Isso é normal, coisa que a gente sente Desabava chorando o meu peito, mas me promete que amanhã vem cedo Vai estar sorrindo como antigamente Isso é normal, coisa que a gente sente Mais uma vez te decepcionou, ele não merece teu amor Veja o que ele te fez passar, chegou a hora de se acabar Um pouco final pra essa enrolação, seu coração não merece viver Com ilusão, não controlei da situação E que ela não chore, não tenha medo, isso é normal Pra quem é de carne eu lanço, não precisa fazer tanto esforço Eu não sou diferente, também sou jeito, eu passei por isso Se quiser passo de novo com você, e se quer saber Esse é o segredo, diz a boca chorando o meu peito Mas me promete que amanhã vem cedo, vai estar sorrindo como antigamente Isso é normal, coisa que a gente sente Diz a boca chorando o meu peito, mas me promete que amanhã vem cedo Vai estar sorrindo como antigamente Isso é normal, coisa que a gente sente Pequena, eu tô aqui pra cuidar da gente É João P. Xoto J. P. no Beat Cajona de Hits Amém